Senhor Presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, público que nos acompanha na nossa galeria, amigos e amigas que me veem pela TV Prevê, TV Câmara, nos acompanha pela Rádio Árvore Verde, pelo nosso site, pela Rádio Câmara também. Muito boa tarde. Primeiro agradeço a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que me deu. Senhor Presidente, são alguns assuntos que temos para trazer na tarde de hoje, mas eu inicio a minha fala trazendo para a população que hoje foi feita a abertura dos envelopes, da licitação do nosso lixo, do destino do nosso lixo. E o que nos chama a atenção e nos deixa muito preocupados são os valores que foram, que a empresa vencedora acabou passando para o município e fará com que o município arque com até três vezes a mais pela destinação do nosso lixo. Eu acredito que nós temos que encontrar alguma medida para que isto não ocorra. Há tempos nós estamos falando sobre esta possibilidade e eu entendo que o primeiro passo para que nós possamos ganhar um pouco mais de tempo, já que o dever de casa lá atrás que deveria ter sido feito não aconteceu, nós deveríamos cobrar a Indurbi, e eu já, assim já faço, e a Prefeitura Municipal, para que, num primeiro momento, conteste o laudo da CETESB de maneira até judicial. E digo isso por quê? Porque os profissionais que estão do município ligados ao aterro sanitário entendem que ainda há a possibilidade do despejo em uma área anexa ao aterro onde se encontram os posses da CPFL. Neste último laudo da CETESB foi dito que não há esta possibilidade. eu entendo que a Indurbi deveria contestar, mas, de forma mais prudente, ela deveria contestar após os estudos que foram contratados de novos piesômetros que vão avaliar, de fato, a mobilidade ou não do aterro sanitário. No meu entendimento, o primeiro passo é esse. porque, senão, o que já estava escrito vai acontecer de fato, o que já estava previsto, melhor dizendo, vai acontecer de fato. Nós nos tornaremos refém, quando eu digo nós, a população, e teremos que arcar com quase três vezes o valor do descarte do nosso lixo. E aí, eu deixo mais uma vez o questionamento. O dever de casa que deveria ter sido feito não foi. E agora corremos esse risco. Primeiro passo, contestação do laudo da CETESB. E aí, nobres colegas vereadores, a partir daí, é discutir de forma muito responsável e com uma lupa muito grande para verificar o que houve nesse tempo todo. O que levou a esta crise? O que levou o município a este momento? foi uma licitação, um processo licitatório que ocorreu de maneira rápida. Aqui eu quero deixar os parabéns, porque nós sabemos que as licitações todas na prefeitura acabam demorando e esta, do descarte do aterro, uma licitação complexa, foi feita de maneira até rápida, com as aberturas dos envelopes. E nós não vejo, e a gente não vê os gestores preocupados com essa situação. Eu entendo também, assim como outros, que a qualidade é o principal para a população. qualidade e preço. Qualidade e preço. E aí, é onde chama a atenção. Podem até dizer, olha, os valores pagos para o descarte a Endurbi são muito inferiores do que é cobrado no mercado. E o que foi feito, então, para que continuasse desta maneira? É muito dinheiro que será, que sairá dos cofres municipais para a destinação futura e descarte do nosso lixo. nós temos que estar atentos, preparados e encontrar mecanismos, nem que seja para ganhar tempo, no sentido de evitar mais esse, esta saída de dinheiro público dos cofres da Prefeitura, por conta de uma inércia dos gestores municipais. senhor presidente, eu também quero falar sobre a reunião que nós tivemos importante nesta casa da questão do Rio Batalha, onde os prefeitos municipais estiveram presentes, mas eu não posso também deixar de dizer da inércia do nosso poder público ao longo de todos esses anos, sabedor que é PHD das necessidades do nosso Rio Batalha, da conservação dele, como pode ter ficado tanto tempo sem tomar medidas ou chamar a responsabilidade dos outros gestores públicos para que não acontecesse o que hoje acontece no nosso Rio Batalha. São situações como essa que mostram que o município, vereador Lima Júnior, só funciona ou tenta funcionar ou remediar, e aí dá-se o termo que quiser dar, quando a água já está beirando o nariz. é isto que acontece. Espero que agora as ações intermunicipais possam ocorrer e vão. Vereador Marquinhos, que chamou essa reunião, está de parabéns, nós estaremos acompanhando e participando também pela importância do tema. Mas nós não podemos deixar de dizer que isto, tudo o que está acontecendo, era de ciência do senhor prefeito municipal, de ciência daqueles que acompanham a prefeitura municipal e estão no governo, e nada infelizmente foi feito neste passado recente. Um outro e derradeiro assunto nesses 20 segundos que me faltam, senhor presidente, é para falar mais uma vez de forma muito breve, mas não menos dura, que tem que ser revisto de maneira urgente pelo DAE a resolução número 1 de 2014, onde cobra de forma indevida os moradores que têm vazamento em suas residências. O DAE tem que ser responsabilizado pelo que está ocorrendo no município nesse assunto. Obrigado, senhor presidente.